Meus irmãos, eu tô tão triste. Ela tá chorando. É o quê? O que foi, Maria? Você está chorando por quê? É porque Mário Alberto me traiu na China. E desde isso eu tô com aperto no peito. Com aperto no peito por quê, se o chifre é na testa? Irmãzinha, olha, deixa eu lhe dizer. É porque eu entendo, chifre, quando vem de longe, a pancada é maior porque o impulso é grande. Tem isso aí. Vadiu. É o quê, velha? Eu não sei por quê, mas Mário Alberto me trocou por uma chinesa. E foi? Ai, Vadiu. O que é que ela tem que eu não tenho? O zóio bem apertadinho. Eu não entendi por que essa troca, porque se ele é cirurgião plástica, ele podia ter feito do zóio dela mesmo, né? Pois é. Apertado do zóio dela. Maralizou, maralizou. Porque Mário Alberto, ele foi pra um congresso na China e foi lá que ele pulou a cerca. Olha aí. Ai, meus irmãos. Vocês são tão lindos. Obrigado. Eu queria agradecer. Eu queria muito agradecer por vocês terem vindo morar aqui comigo. A gente agradece. Não precisa ter essas coisas mais, não. Se você quiser fazer alguma coisa por nós, é só não cobrar o aluguel, né? Nossa! Família, é pra essas coisas, é menos pra dinheiro, menino? Ainda mais agora que eu tô pobre. Tá pobre. Você tá pobre, não. Minha filha, você tá se deixando abater por um negócio que não é tão grande igual você pensa. Por quê? Porque você foi abandonada. Sim. Você foi humilhada. Chifruda. O cara ali traiu. Tome chifruda. O cara deixou você aqui sozinha. As pessoas olham pra você e falam assim, é aquela chifruda velha. Olha a corda. Olha a corda. Entendeu? Você pensa que você não tem ninguém. É. Mas você tem a gente, mamãe. Olha aqui. É, irmãzinha, segura é moça. Que moça? Segura é moção. Você tá muito emocionada. A gente só veio aqui pra te dar uma luz. Exatamente. Te dar uma luz? Nessas horas, meu amigo, é só a família com quem a gente conta. É. Só isso. Ai, meninos, então já que vocês estão falando em conta, em luz, tá aqui a conta de luz. O quê? É o quê, né? Conta de luz? Isso, a conta de luz agora, gente. Vocês estão morando aqui em casa. Vocês vão ter que dividir as contas comigo, minha gente. Conta de água, de luz, de gás. 600 reais de energia? Que absurdo. Minha filha, você tá usando secador pra secar o quê? Um carro? Uma... Vim só pra avisar que hoje o jantar é em homenagem aos Rony. Olha aí as coisas melhorando, tá vendo? Pelo menos a Severina, nesta casa, lembra da gente. É. E vai ser o quê no jantar, Severina? Camarão. Ah, Cleis, camarão, porque nós estamos bronzeados igual o camarão, ela homenageia nós. Não, 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 não é por isso, não. Não, não. A gente vai servir do camarão só a cabeça. Contenção de despesas. Isso mesmo. Chica, e se eu comer só a cabeça? A cabeça do camarão é só a bosta, doido. Não tem... Sabe qual o conselho que eu lhe dou? Pintar os fundos de rosto. Boa, boinha! Abença, minha boinha. Deus te faça feliz, meu filho. Boinha, abença, boinha. Eu sou muito feliz. Que coisa boa, abençoa, abençoa. Mas sabe o quê que eu acho? Por quê, voinha? Esse prédio aqui ficava uma beleza se pintasse os fundos de roxo. Olha, meu Deus, a voinha tá se preocupando com isso agora. Pois é. Não, não, eu falei que agora eu virei procurada. A polícia tá tarde da senhora? Não, tá doido, tá maluco. Não é isso não, minha gente. O quê? É porque Maria Alberto foi embora e me deixou de subsíndio, que aí com a minha tristeza eu resolvi fazer uma procuração pra voinha. Não foi, voinha? A voinha tá comandando tudo aqui no prédio, entendeu? Ah, sim. Então tá certo. Aí eu preciso de dois homens pra levar as carrancas que eu comprei lá pra portaria. Vamos lá. Vamos, ajuda aqui. O carranca do Braguinha não pode ajudar a senhora, não. O Braguinha não serve pra nada. Só tem pescoço e orelha e cabeça. Então, vamos. Vamos, então, vamos. Vamos, meninos. Vamos lá, mainha. Vamos lá, mainha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fala, meu Deus, esquece uma velha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, minha gente. Vamos. Por fim, Aramel Campo Limpo. Vem. Meu amor, minha família não pode viver assim, meu amor. Você já tinha até que tirar dessa roupa, meu Deus. Ô, mano, eu fico um pouco envergonhado de ficar pelado assim na sala, né? Não, Aramel, não. Eu sei que você é muito gostoso, mas nem isso não, Aramel. Meu amor, lembra do nosso combinado, Aramela, tá? Esquece, meu amor, que você foi instalador de TV a cabo. Esquece, Aramel. Você agora é Aramel Trindade. Levanta esse queixo. Isso, isso. Um homem rico. Muito rico. Mas é chique, né, mano? É, nós somos chiques. Vamos, meu amor, vamos trocar essa roupa. Vamos, vamos, vamos. Vai. Isso, meu lindo. Volta lindo, volta cheiroso. Usa o perfume que tá aí dentro, tá bom, meu amor? Tá bom. Peraí, Aramel. Eu acho que a gente ainda tem uns dez minutinhos. Que tal... Você fazer aquela instalaçãozinha? Lá no quarto dos fundos, né? É, meu amor. Lá nos fundos. É. Mas a instalação é só no horário comercial, né? Essa hora eu já larguei. Tá bom, meu amor. Vai, meu amor lindo. Vai vestir a sua roupa. Meu bebê, minha coja fofa. Eu vou trocar de roupa lá na escada, hein? Tá bom, mas não deixa que ninguém te veja, tá, meu amor? Bom, não tem ninguém em casa agora. Eu vou colocar minhas joias no meu cofre. Ninguém pode saber desse cofre. Meu Deus. Ai, ai, ai. Donçãozinha? Eu ia ter que voltar por causa das coisas pra falar que o negócio me deixou lá se tem algum problema e esqueci. O que foi, Mara? Sibirina, você quer que eu lhe ajude? É, como é o nome do curso que o contador faz pra fazer esse negócio de imposto de renda? Contabilidade. Pronto. Agora eu estou em choque. Sibirina, o que é que tem a ver choque com contabilidade? Mulher, tô em choque com a tua habilidade de mentir dizendo que tá pobre. Sibirina, por favor, não fala pra ninguém. Esses meninos não podem saber que eu tenho esse cofre. O que é que eu posso fazer pra que você não diga isso pra ninguém, Sibirina? Bom, só tem um jeito. Eu quero minhas contas. Ai, não. Você vai se demitir, Sibirina. Não, mulher. Eu quero minhas contas pagas. Salário, né? Umas unhas em gel, né? E um transplante. Você tá doente, Sibirina? Não, mulher, tô ótima. Eu quero transplante de quarto. Ah! Assim é muito fácil, meu amor. Pode deixar comigo que eu faça esse transplante. Vou me transferir pro quarto de hóspedes, hein? Deixa que eu me resolvo com os meninos, viu? Deixa comigo. Ô, 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 Sibirina, traz o telefone pra mim. Não, venha pegar. Não, mulher. Meu Deus, agora é pronto. Sabe do meu segredo? Vai ficar fazendo isso comigo agora. Ai, aromel, aromel. Oi, meu amor. Já tá pronto? Tá bom, então vem, vem, vem. Vixe Maria, já? Eita. Ô, carranca pesada, viu, velho? Tem que aguentar não, velho. Tu é doido, é? Pesado demais, né? Agora é só ir para o quarto. Pega a bolsa aí, Cleiton, pra não ficar de fora. Aquela cama kind side, ligar o ar-condicionado. Vocês são muito engraçados, meus amores. O quarto de vocês nem sei aí, não. Não, não, não. Você que convidou a gente pra morar aqui. Se você chamou a gente pra morar aqui, nós vamos ficar onde? É justamente por isso, meu amor. Você agora é morador, você não é hóspede. Vem cá e a gente dois dormem onde? Vocês vão dormir no quarto mais arejado. Arejado? No mais silencioso. Mais silencioso? Na suíte da área de serviço. Na suíte da área de serviço. Rapaz, tu faz esse rodeio, esse conto de fada todinho pra deixar a gente... No quarto da empregada, cara. Pô, mano. Pelo menos o cavalo dado, não se olha os dentes, né? É dado. É de graça. Dado, meu amor. Por quê? Dado, não. Vocês ainda devem o aluguel. Como é que... Família é pra essas coisas, menos pra dinheiro. Mas chuva de bosta pra pobre nunca é pouca, né, meu amigo? Agora, Cleiton, pelo menos a gente não vai ter o Blaguinha no pé do ouvido cobrando aluguel todo dia. É, tem isso. Deixar a porteira aberta, o touro entrou. Não venha, não, viu? Segura sua energia toda, esse negócio de jumento assim. Segura isso aí, que a gente não te deve nada, viu? Não deve o quê, nojento? Eu tô com uma dívida maior do que meu chifre, porque vocês não pagaram o IPTU lá. E nós já somos amigos dos cabos do Serasa, eles não fazem nada, não, com a gente, não. Rapaz, o problema é que eu não posso ter o nome sujo justo agora que eu vou inaugurar o Bá dos Cornos. O Bá dos Cornos? O Bá dos Cornos? E eu não tava sabendo disso. Mas é normal, né? O corno é sempre o último a saber, então não tem como você... O pior é que o nome Bá dos Cornos pertence à sociedade lá, à associação, à franquia. E se vocês não me pagaram, como é que eu vou limpar meu nome? Ô velho, mas tu também fica pegando coisa grande de... Olha, diminui as galhas, pegue coisa comendo gaia. Meu bichinho, você tá ficando doidinho, é? É o quê? Rapaz, o Rony da Gural Bá dos Cornos. Se não tiver galho, não tem graça. A gente vai quebrar teu galho, então. É, pronto. Só uma pergunta aqui inicial. Quem é seu sócio? Só ia lá ter o sócio, rapaz? Não tinha. Tinha não? Não tinha. Não tinha não. Não tinha. Vai ter? Do verbo não teve. Não teve. Não teve. E agora? Agora ele vai ter. Sabe por quê? O quê? Porque nós estamos encaminhados... Estamos encaminhados. De arranjar sócios pra você. Pra você. É o que tá dizendo também. Mas pelo menos o cabra tem que ter o nome limpo. O quê? Esse que eu vou chamar tem o nome quase esterilizado já, meu amigo. Então... Afinal de contas, os Rony nunca fogem da luta, porque nós fazemos o nosso nome, papai. O nome dela é Jennifer. Tem que começar a entender. Não é minha namorada. Poderia ser. Ah, então vocês estão aí, né? Seus irresponsáveis. Meu beijinho. Tem nada de beijinho, não. Oxi. Vale o que foi. E o senhor também, viu, Cepainhó? O tempo que eu tava ali ligando o senhor nem pra atender meu telefone. Por quê? Ele não escuta, não, meu amigo. Olha a distância da orelha pro bolso. Veste atenção. E sair o táxi dá uns 190 reais. E tu lá entende o rei de bolsa, bastãozinho? Ó, eu não quero saber não. Você que eu cheguei lá embaixo e de repente o menino chegou moreno, alto, bonito, sensual, eu quase não acreditei e tava lá esperando até agora. Ei, Clayson, não era eu não, viu? Eu tô aqui contigo. Eita, menino, que esse negócio de esquecimento pega até no beijo, rapaz. Depois que eu comecei a engatar com siverina, tô esquecendo é tudo. Eu sei que eu mandei e foi ele subir logo. É, né? Olha aí, Clayson. Eu estou vendo isso aí. Agora que eu descobri que gerro de corno cor nenhum é, né? Como é que é essa história desse rapaz alto, bonito, sensual, moleque? Clayson, não se engane não, viu? Você entrou numa família complicada. Isso é de família. Você pegou a filha do boi e tá errando chifre também. Ah, então... Vocês me respeitem, seus dois cabaçafados. Eu só deixei o menino subir porque ele falou que era namorado de Sãozinha. Namorado de Sãozinha? What? É o quê, velho? O que é isso? Não tô entendendo nem nada, menino. Namorado de Sãozinha. Ai, meus queridos irmãos. Ia ser surpresa, mas já que já foi anunciado, eu faço as honras. Tenunciado o quê? Namorado, velho? Sei lá. Salve, rapaziada! Beleza? Beleza? Só se for a sua, meu amigo. Ô, rapaz... Clayson, eu vou dizer uma coisa pra tu. Até eu namorava ele também, velho. Um caba desse bonito, Clayson. A vida é muito injusta com a gente. A gente feia, liso, pobre. O caba desse bonito e bem feito de corpo, Clayson. Olha aí, Clayson. E rico. Rico? Aramel é muito rico. É, nós é chique, né, mano? Ele é chique na beleza, no estilo. Clayson, olha aqui, forte das feições. Aqui, o ubre dele é muito grande, né, o ubre. Velho, você é presença. Parabéns. Diga lá, presença. Diga pra mim aqui, ô, bem feito. O que é que tu vai fazer aqui? Deixa eu apresentar aqui, meu amor. Jennifer, com dois Ns e um Y. Vem pra cá, rapaz. Vai apresentar aqui agora. Rony Clayson e Rony Valdi. É, velho. Toca aqui, ó. Olha o caminhão do leite. Eu já disse a ele. Olha o caminhão do lixo. Eu já falei. Pera aí, mano. Pera aí. Me pegaram, né? Lá na quebrada, o toque é diferente. Na quebrada? Quebrada? Ô, gente. E tu não era rico, não era? E que história é isso de quebrada? Era diferente. Jennifer. Ele está falando da quebrada do mar de Cancun, que ainda reverbera, não é, meu amor? Em seus ouvidos, desde que ele voltou de férias de lá. De Cacum, Clayson. O cara fica em Cacum, Clayson. Ele em Cacum e nós Cacum, ciência cheia de dívida aqui, velho. É justo. Ah, e outra coisa, viu? Por falar em dívida, só paga dívida quem trabalha, viu? Bora lá pra Itaquera? O quê, meu amor? Nós somos sócios. Sim. Sócios trabalham de igual para igual. É isso aí. Entendeu? Se é 50%, é 50% meu, 50% é seu. Isso. Ô, meu Deus. Justo. Ô, Wesley Safadão. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu tenho 51%, eu sou majoritária. Ah, então se você é a maior otária, se vire você. A gente se lasca. Vamos logo trabalhar. Vamos, vamos. Tchau, tchau. Tchau, Miramelo. Não, quer mandar a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Cleicinho, Cleicinho. E agora, mano? Mano não, Aramel. Para de me chamar de mano. Você agora é um homem rico, Aramel. É mania, né, mano? Vem, Aramel. Vem cuidar da sua instalaçãozinha. Peraí, peraí, que agora eu vou sacar as ferramentas, mano. Ô, Cleicinho, que filme retado, velho. Filme de guarda-costas retado. Muito massa. Ali é da zorra, ali brocou, pai. Eu vou dizer. A única coisa ruim é que você fica assistindo no celular. Assistir no celular é uma porra. Porque você não consegue ouvir direito o filme. Passou bem na hora o carro do ovo. Eu perdi o final do filme. É 30 ovos por 10 reais. É 30 ovos por 10. Aí atrapalhou o final. Agora, pelo menos, pegamos o wi-fi da praça. Pelo menos isso, né? Ei, quando o Cabo assiste filme de bala, o Cabo fica zilado, viu? Pra poder fazer igual. O Cabo fica doido pra fazer igual. Ué, doido. Imagina nós dois. De guarda-costas, nós dois. Cleicinho, é melhor guardar dinheiro do que guardar porra de costas, Cleicinho. Sabe por quê? Eu já peguei, captei na frase que tu disse aí. É porque nós somos célebres. Nós somos cérebros. Nós não somos físicos. Nós somos cérebros. Se olhar pra nós botar na linha de frente, não dura muito tempo. Nós somos cérebros. Agora, nós por trás, nós somos cérebros. Tu parece um cérebro. Eu sou o cérebro. A gente tem que abrir nossa própria empresa, sabe? Nossa agência de segurança, cara. Mas como é que a gente vai abrir a gente, abrir a agência com a gente? Com quem? O nome dela é... O nome dela é... O nome dela é... Não é minha namorada... Não poderia ser... Ai, menino. Bem que eu tava sentindo um cheirinho de estrume lá fora. E agora era vocês. E aí, já chega diminuindo um nego. Começou. Filha, nós estamos aqui discutindo sobre os nossos investimentos, nossos futuros negócios. Ô meu Deus do céu, vocês não pensam nem no negócio presente de vocês que tá presente em forma de caixa pra vocês trazerem aqui pra dentro. Que caixa? Tu só bota nós pra carregar caixa? Tu acha que nós tem cara de burro de carga, é? Não, só de burro mesmo. Porque a carga tá lá fora pra vocês trazerem aqui pra dentro. Toda vida a gente tem que carregar caixa, deixa o negão pegar peso, fazer esforço. Ô velho, nós não temos nem cliente. Olha, nós temos menos cliente do que o enxugador de gelo lá do Polo Norte. Claro, meu filho, porque eu estou expandindo a minha operação. Você não entendeu? É. Quem expandir é a minha cirurgia de hemorroida aqui, carregando peso todo dia. Já estourou o bolso. Olha, eu vou dizer. Eu tava pensando, eu acho que eu tô precisando de um vendedor de rua, sabe? Botar assim minha marca na boca do povo. Isso, querendo fazer igual a nossa prima Estrépilda. Eu fui botar o negócio na boca do povo, deu sapinho. Mas isso não, cegosa. Eu tô falando disso não. Eu tô falando de eu ficar famosa assim, de eu andar na rua e o povo ver assim, ah, é Gênefe, as corra da Gênefe. Entendeu? Até porque alguém tem que pensar na frente aqui, né? Meu amor. Você está pensando na frente porque eu estou sempre atrás de você. Olha aí. A boi, vou ser cuidado pra não ficar pra trás, viu, Cleis? Eu ficar pra trás? Fica nada? Eu me deixo faltar alguma coisa? Vai, Cleis. Vai, Cleis. Muito bem o que você está querendo, né? Vai, Cleis. Deus mãozinhas aqui. É! É mijador com mijador, Cleis! Tá com pau, Cleis! Vai, Cleis! Vai, Cleis! Mijador com mijador! Vai! Vai, Fred Abote! Vai, cheirabote! Vai, Fred Abote! Vai, Fred Abote! Epa, rapaz! Fica nada! Ufa! Meu deus! Caraculo! Vai, Fred Abote! Vai, cheirabote! Uh! Uou! Uh! Ah, rapaz! Fala aí! Ih! É o quê? É o quê? É o que, velho? Como que não é, seu rapaz? Bebendo água? Ô, seteiro, sua irmão peluda dissida na minha filha. Bem depiladinho, viu, seu novendo? Parece que é doido. Corno tem mania de ficar interrompendo os outros casais, né? O que é que tu veio fazer aqui, cara? Eu vim só dar um aviso pra Zefa aqui. É gênero ficar sem... Painhozinho lindo. Diga o seu recado. É que eu recebi uma carta aí dizendo que um irmão distante meu morreu. Ave Maria, parrinho. Morreu, bichinho. Morreu e deixou uma herança. Uma herança? Uma herança? Oxi, ei! E que tio é esse que eu nem conheço e já considero? Era o tio Onofre que tinha um cofre e disse que o cofre era cheio de coisa valiosa. Era o pai de Josepso. Ah, paiinho, pai de Josepso. Ô, paiinho, o senhor sabe que desde criança Josepso já tinha um crush em mim, né? Um crush em você é a mão na cara dele quando eu vê ele. Espera aí, Clayson. Aí ele vai ter um crush. Clayson. Ei, segura a emoção. Segura a emoção, Clayson. Velho, pense no lado positivo. De quê? O Onofre do cofre tá deixando herança. Off, 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 off. Tô tossindo. Off, off, off. Me diga uma coisa, velho. O que foi que tu ganhou desse cofre do Onofre? Eu não sei não, pai. Chegou uma carta de exame que vai mandar pra mim o bem mais valioso que ele tinha. É bem certo. Ei, pai, pois você era o mais valioso, viu? Porque disse que nesse cofre do Onofre tinha até vaso de porcelana chinesa. Isso aqui é a vontade de cagar, viu? Você comprar um vaso caro só pra botar dentro do cofre? Clayson, você vai cagar bem e vai casar bem com uma galega dessa, um homem cheio de dinheiro. O papai estribado. Lança, Clayson. Casar não. As coisas agora mudaram. É outro cenário. E não tem isso não. Pensa nojenta aí, eu só vou deixar um emprego pra você, viu? Lá no prédio de um amigo meu. Estão contratando lá. É, você pensa pouco com essa cabeçona desse tamanho que você tem. Por que tu não investe na nossa nova empresa? Investe na empresa de quê? Rony, empresa de guarda-costas ocupacionais. Entendeu? Entendeu? É isso aí. Com sigla... Com sigla. R-E-G-O. Rego. Então aplique no rego. Invista no rego. Bote dinheiro no rego. Se botar dinheiro no rego, meu amigo, felicidade pra você. É o rego. O resto de rego, rapaz. Ó, vocês fiquem longe da minha herança, né? Não vai investir. Bora. É gênio, cê cacete. Ô, já vou. Adeus, pobres. Olha aí, Clayson. Que bando de traidor, Clayson. Traidores? Nós sempre ajudamos. Além de chifre, você é mão de vaca. Ah, eu vou assim. A capoeira aqui na tua... A capoeira aqui... Clayson, covardes, Clayson. Não quero investir em nós. A gente tem que agir como a gente sempre agiu. Como? Nós dois. Só nós. Eu, você, você e eu. Porque nós somos irmões. Irmões? Nós somos... Os Rones? Nós vamos criar esta empresa e nós mesmos ganhar dinheiro. Tu vai ver como ele vai vir atrás da gente ainda. O que é de Deus é de Deus. O que é do homem é do homem. Ai, é da luz, Vitão. Pois é aí mesmo que eu quero. Menina, eu vi um sapato no Instagram daquelas de Kate, sabe? Era falso dela? Logo vi. Mas eu vou querer um desse. 33. Só tem 38? Ah, mas acho que... Será que não serve? Minha altura? Ah, eu tenho assim 1,82. Por aí, mais ou menos. Não, mas mande. Manda essa aí mesmo. Que eu dou um jeito e boto uma meia. Meu nome? Jennifer. Anota aí. É Jennifer o meu nome. É Jennifer. Jennifer com dois Ns e um Y. Brincadeira, mano. Dois Ns e um Y. Espera aí, Mica. Tá vendo que eu tô numa ligação? Dois Ns e um Y. Jennifer. Onde é que tá a Severina? No do céu. A agudinha de você. Eu sei lá onde é que tá a Severina. Que agudinha é essa? É brincadeira, mano. A gente foi roubado. Ave Maria. O que foi que aconteceu, hein? A agudinha de você. Eu sei lá onde é que tá a Severina. Ela morreu! Borre Maria. A ave Maria. A menina do céu. Ela morreu, como é que foi agora? Severina, Severina. Eu e Arameli fomos atacados. Meu, Paticício, Romão Batista, como foi isso? A gente tava saindo do sex shopping, né? Não, não. Da padaria. Da padaria, da padaria. A gente tava saindo da padaria, aí, de repente uma pessoa veio lá e um cara foi lá e nos assaltou. E eles levaram alguma coisa? Só a sacola com as calcinhas comestíveis que a gente comprou na padaria, né? Ave, mas... Menino tá um perigo, né, Sivini, nessa rua? Eu vou embora antes que esse ladrão aí de calcinha comestível que era meu sapato novo. Vai ganhar dinheiro que sobra, Gui. Rapaz, vamos pedir dinheiro ao cão, rapaz. E você, Cleice? Eu ofereci emprego que você não quis. Graças a Deus que eu cheguei a minha herança, eu vou me levar de você aí duas vezes. Cara, nós estamos ganhando só um investimentozinho. É bestilho só pra nós contratar um segurança. Tu acha que vai ser nossa vida? A solução vai entrar por esta porta aqui, né? Cara, tu acha? Meninos, a solução do nosso problema chegou. O menino que tá trazendo a herança tá vindo aí. Pode entrar aí, meu filho. Cheguei, garacinho! Aleluia! Agora eu vou tirar o chifre da miséria. Essa mala parece que acharam que foi no Titanic? Cleice, deve ser importante, né, velho? O pote do rapaz, segurança de pote pra poder pastorar uma mala dessa. Deve ter coisa valiosa aí dentro. Certeza. Tá me reconhecendo, não, tio? Sou o Josebson, rapaz. Ah, meu sobrinho Josebson? Não, Mário. Que Mário? Mário aquele que... Ei, rapaz! Tô aqui numa grosso, né, bicho? Supermigo é assim, perguntou besteira, leva rasteira. Rapaz, vamos parar de falar de grossura das coisas aí? Diga logo o que é que tem dentro desta mala. Sim, umas meiazinhas furadas, cueca, uma freada, remédio pra frieira, só essas besteiras mesmo que eu trouxe. Não querendo ser insensível. Eu sou um cara sensível. Que mais, sim. Deus mesmo pelo seu papai, mas me diga alguma coisa. E a herança? Não, fique tranquilo com esse negócio do meu pai. O velho morreu faz dez anos já. É porque a carta eu vim escrever agora e não deixou nada o vigarista, só deixou a dívida. Ah, meu Deus. Me lasquei. E o bem mais valioso que dizia na carta? Cadê? O bem mais valioso de painho sou eu. E eu vim morar com o senhor, garotinho! Agora lascou. Todo castigo pra corna é pouco. Além de dois ali, dá pra ter um batazanar e dar conta pro pobre. Não quis investir na gente? Olha aí, eu sabia que era fumo isso aí. Viu? Puto do céu, será que ainda dá tempo de cancelar as compras que eu fiz na Louis Vuitton? Lascou também, galega. Ô, Tivon, não é meu quarto, hein, garotinho? Seu quarto? Sim. É lá em Itaquera. Agora pra ficar lá você já tem que trabalhar no mesmo emprego que o Clayson não quis. Tô dentro. É o que, Clayson? Uma ideia. Uma ideia? Este rapaz forte, parrudo e grande e bonito, ele tem que trabalhar de segurança, rapaz, na nossa empresa. Justo. Na régua. E eu já trabalhei como segurança no SEIT, ouviu? Tá contratado um mês? Tá contratado, praticamente. Você já começa hoje. Como é teu nome? Josebson sem W. Josebson não tem W? Justamente. Josebson sem W. Eu gosto é assim, eu gosto é assim, de segurança grosso. Tem que ser grosso. Comigo é assim, meu amigo. Deixa de conversinha aí. Perguntou besteira, leva a rasteira. E você, seu Cris, se você não levantar esse negócio de segurança, esse rapaz vai ser responsabilidade sua, viu? Que negócio, rapaz? Que negócio? Eu lá já deixei de levantar o negócio? Vai, tô acalatado e perguntei o que eu fiz. Vai embora. Nosso negócio vai crescer. Meu irmão, tá contratado nele. Sério? Jorge Duro, pegue na minha balança e na dele balança três vezes. Você agora é, de fato, o cara contratado. Agora só precisamos de cliente. Só precisamos de cliente. Só precisamos de cliente. Desculpa, Sonzinho. Pode contar comigo. Desculpa, desculpa. Eu tô tramontizado com um assalto, mano. Isso nunca aconteceu comigo da antena não subir na instalação. Arameli, meu amor, não tem problema. Isso acontece com todo mundo. Antena? Vixe, a antena do rapaz não tá prestando não no negócio. E quem é essa aí estranha na minha casa? Isso aqui é o sobrinho do Braguinha. Ei, eu vou estar naquele assunto que tu falou, negócio da antena, que a minha também não tava prestando não, ó cara. O que está acontecendo, Roni Clayson, é que o Arameli, infelizmente, está afetado com a violência da cidade. Ainda mais agora, que a gente foi assaltado na rua. Pois eu tenho o remédio, hein? Eu tenho a solução pros seus problemas. O remédio já está aqui. Ai, Cleicinho, você tem aquela pílulazinha azul. Ave Maria, meu irmão. Eu tô falando de Josepso Segurança, rapaz. Sim, justo. Ora, meu Deus, se o homem é milionário, tá andando sozinho e tá apavorado, Josepso pode acompanhá-lo, fazer a segurança, pra ele ficar bem na cabeça e ele cobra bem baratinho. Família é pra essas coisas, menos pra dinheiro, Roni Clayson. Ah, para você, misera, ô misera, ô irmã miserave, a gente vai lhe dar um test drive de graça, miserável. Isso. Aí ele vai, caramelo. Quando acabar, se ele se sentir melhor, a antena do homem já estiver subindo e ficando, aí você paga se der certo. Pode ser? Acho que vai dar certo. Vamos, querido, então? Vamos embora, tô pronto. É isso aí, vai, misera, viu? Vou deixar aqui desse aqui cuido eu. Ah, mano! Zera. Ih, agora tu sabe o que quer fazer, né? É o quê, velho? É só esperar passar o período da avaliação aí, ó. Quando vai começar a ganhar dinheiro? Porque ela tá em teste, né, o Segurança. E eu vou dizer a coisa, o Vraguinho esnobou a gente com a Jemfner. Tu viu, esnobaram nós, mas eles vão acabar pedindo empréstimo pra gente. Minha amiga, eu quero cancelar. Não, meu amigo, você não tem nem o meu número. Meu número é 38%, só tem 38%. Eu vou fazer o quê que é esse sapato? Dormir dentro? Vou fazer um show do patatipatatá. Alô? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Tá aí, ó. Foi investir em sapato, lascou e salto alto. Vocês podem rir, viu? Porque José Ebsen nunca vai dar certo como guarda-costas. Sabe por quê? Porque José Ebsen é um mole, ele é um bosta na água. Sabe o que é que ele fazia? O quê? Quando a gente era criança, toda vez ele desmaiava quando a gente brincava de médico. Carro de quê, rapaz? Olha aí o quê que tá acontecendo. Ah, então ele veio pra São Paulo pra fazer outra consulta, né, rapariga? Não! Não veio, não. Ele veio e foi pra trabalhar pra Sãozinha, pra ficar longe dela e eu puder namorar mais ela. Brincadeira, mano. Brincadeira. Esse mano aí não tem condição, não, mano. Não vai ter condição com ele, não, mano. Desculpa, gente, desculpa ter entrado no banheiro sem bater. É que a senhora tava fazendo uns barulhos estranhos, aí eu tive que entrar pra ver igual que ela. Meu querido, deixa eu falar uma coisa pra você. Depois da amostra grátis do seu serviço, eu sou capaz de contratar um segurança só pra manter você longe de mim. Ah, irmãzinha, o que é isso? Reclamando segurança desse eficiente, minha filha? Olha o que que tá acontecendo. O que está acontecendo, Ronivaldo, é que o serviço do seu segurança não está me satisfazendo. Sabe o que que acontece? Ele não nos deixa sós nem dois minutos. Eficiente? Dois minutos pra mim já é o suficiente, mano. Desculpa essa sua vaqueira de vinho, vai. Ele não é guarda-costas? Guarda-costas é ficar perto, não pode sair nem um pouquinho. Como é que você não está satisfeito? Porque, lógico, você não viu ele em ação? Aí se se perder no mato, você é mesmo que um curupiro, meu amigo. Ele acha água, monta cabana, faz tudo, você tem que ver ele em ação de verdade, não é não? Que menino? Isso aí é um... O que é que ele é? Muito útil, meu Deus. Muito útil. Tá vendo? Já pode começar atendendo a porta. Aí já é demais, né, meu amigo? Aí é exploração. Se fosse pra ser porteiro, eu tinha aceitado o emprego de Braguinha. Rapaz, faça o serviço. Trabalha. O outro não toma nem banho. Boa tarde. O que é isso aí, meu amigo? O salto. Um assalto? Trouxe o 38. Meu Deus, ele está armado com 38. Meu Deus do céu. O que é isso? O que é isso, Josepso? Rapaz, o homem morreu. Já pensei, Josepso. Eita, que segurança eficiente assim. Eu só quero dizer uma coisa pra vocês, meus queridos. Eu não vou gastar uma libra esterlina minha com segurança grudento e é que ainda desmaia por causa de um sapato. Deus me livre, vamos embora. Ai, que absurdo. Um vaqueiro, mano. Oxe, vocês estavam brincando de médica, cara? Eu não disse que toda vez ele desmaiava. E não deixei ele babar aí no sofá, não, viu? Quem vai lhe passar sou eu, eu vou sair já já. Eu tentei ajudar, viu? O problema agora é de vocês, se virem aí. Com licença, eu preciso de alguém pra receber os sapatos. Tá no nome de Jennifer. Jennifer. Hum, não, meu nome é Zefa Cacique. Zefa Cacique. Não, foi um engano. É outro apartamento, outra história. Não quer pagar, não, mano. Rola, meu Deus. 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 Rola, meu Deus, Pai. Só tem maluco aqui. Porra, hein, trabalho o dia todinho, eu fico segurando esse diabo desse triângulo. Minha mão nem desentorta mais. Querendo tomar uma água e não tem. Olha a minha cachorra. Olha a fortuna. que nós ganhamos hoje na praça, olha aqui, Cleiton. O dinheiro não dá pra nada essa miséria. A gente tem que falar com o Braguinha que o aluguel desse mês só outro mês que a gente vai pagar. Eu queria ter uns superpoderes pra poder ganhar dinheiro fácil, meu Deus. Tu queria ser quem, por exemplo? Qual super-herói? Se eu fosse super-herói, no supermercado. Oh, ué. Se nós comia lá, ainda dormia lá nas carnes que é geladinha. O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser Ah, e aí, meninos? Sempre felizes, né? Adeus, novidade. Novidade a mesma de sempre. Liso, duro, na mesa do IML. Tá difícil, Jennifer, Jennifer, o nome dela é Jennifer. Tá difícil. Nem dinheiro, olha só, cem reais. Faz tempo, Clayson, faz tempo que eu não vejo cem reais. Aliás, acho que eu nunca vi cem reais. Diga aí, ó, o dia todinho se acabando no meio do sol pra ganhar essa miséria aqui. Olha isso aqui, ó. Saquinho aí foi mole e voltou mais murcha ainda do que foi. Parece mesmo teu saquinho. É? E eu? Não, nada, foi só um pensamento. Mas enfim, se eu tô aqui, né, é porque eu trouxe trabalho. Fechei um evento top em Itaquera, hein? Só bota trabalho, 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 agora dinheiro, que é bom, nada. E nós aqui acabado, morto, morto. É bom que já entra no clima. De trabalho? Não, de morto. O quê? O evento que eu fechei lá em Itaquera foi um velório. É o quê, velho? Um velório? Um velório dos bons com direito a morto e tudo, viu? Não, não, não. Ei, daqueles que se você tirar selfie com um defunto ele sai sorrindo. Não, eu não gosto de morto, não. A Raquel, a Rutinha Raquel é má. Ela vai me pegar. Eu tenho medo de morto. Eu não quero, não. Não, não, não. Eu não tenho medo, não. Ei, ei, ei. Eu não tenho medo, não. Mas se puder evitar a parte do morto, tira o morto e a gente faz só o velório e sai pra não ver o morto. Meu filho, a gente vai fazer um evento top. Nunca visto, viu? E outra coisa, a minha parte eu já fiz, né? Encomendei o caixão e os comes e bebes. Agora o resto é com vocês, ó. Se virem. Toda vez é. Toda vez é. Nós é tudo e o resto. Tudo e o resto é nós que fazemos. A gente sempre tem que ficar com o mais pesado. Ô, Cleício, nós somos sócios. Avisa pra ela que tudo é meia-meia. É. Meia-meia nada, hein? Eu sou majoritário. Eu tenho 51%. Ah, beleza. Palabra, bestada, velho. Ô, Cleício, não vamos fazer, não, esse negócio, não. Nada de morto. Mas o dinheiro é vivo. E se a gente, por acaso, fosse fazer, o que é que precisa pra um velório? Pra um velório, primeiramente, alguém tem que morrer, né? Pabra. Pelo amor de Deus, armário, eu não posso morrer, não. A avóinha disse que se eu chegar em casa morto, ela me mata. Não, bestado. Mas isso aí, o cliente já adiantou essa parte, entendeu? E a Jennifer também já levou os comes e bebes. Ah, Cleício. Podemos fazer, sei lá, tipo, um gorózinho. Ah, um gorózinho pra gente beber o gorro. Isso também. Boa, Cleício, boa. Sabe o quê? Umas véia pra chorar também. As carpideiras. Isso, essa também. Boa, Cleício, é isso aí. Sabe o quê também? Flor tem que ter flor. Sim, pra temperar o presunto. Ah, tem que ter também. Sabe o quê? Dinheiro tem que ter. Dinheiro, claro que tem que ter. Dinheiro pra quem tem. Nós não tem. Pra enterrar dinheiro? Ai, bestado, eu tô falando, é pra poder comprar as coisas que a gente tá falando aqui. Precisa de dinheiro, cara. Mas só que é o seguinte, nós temos que pensar que nós temos que gastar menos e fazer o negócio render mais. Verdade, é verdade, é verdade. No fim de tudo é o dinheiro, né? Até pra morrer precisa de dinheiro, né, cara? Vambora, bora andando que é melhor a gente fazer isso. Pensado. Ô, meu arranha-céu. Não precisava você deixar a portaria pra trazer essa encomenda pra mim, não. Qual que é esse, meu docinho? Você sabe que eu faço questão de seguir seu cheirinho de canela. Cheira na tempero? Não, é a canela da perna mesmo. Ah, tá. Daí que eu boto isso. Pode aqui. Isso aqui é pro jantar, que Dona Sonzinha vai fazer surpresa mais tarde. Obrigada. Viu, meu pé direito de tremeto? É uma bequê. Ó, vamos marcar pra gente tomar alguma coisa? Nem que seja um boi, nós dois. Tchau. Lapa de homem essa que eu tenho. Menino, onde foi que eu botei essa chave, hein? Respeito. Eu tive que voltar por causa das coisas, extrapolar que o negócio me deixou lá se tem algum problema e... Esqueci. Meu Deus. É muito caro. Essas coisas são muito caras pra comprar. Olha aí, rapaz. Mas a gente já comprou a pescada. Ah, já comprou? Bora pegar. Olha o que é isso aí. Dê-me essa volta toda. Não era mais perto ali? É verdade, ó. Vamos por ali mesmo. E é o que é isso aí, cara? O que é isso aqui? Meu Deus, uma raquete mata mosquito? Que raquete mata mosquito, Cleiço? Tu tá vendo isso aqui? É um vinho. Isso aqui, Cleiço, é presunto cru. Ave Maria cru. Não fizeram nada e não cozinharam, não, pras pessoas. Não, Cleiço, é que é cor chique, Cleiço. E eu achando que a Jean podia trazer cachaça, mortandela. Mas não. Ela trouxe um negócio chique, Cleiço. Chique pra quê? Ah, então o cara que morreu deve ser chique, endinheirado, cheio de dinheiro. Em Taquera, Cleiço. Onde é que morre rico em Taquera? Rico morrer em Taquera só se tiver no cativeiro. Então bora, mano. Tá muita conversão demais. Bora, depois a gente vê isso aí. Vamos lá. Ei! Ei! Olha o seu nome! Quem aqui gosta de vinho? Vinho, vinho! Cachaça! Tem umas pingussas que eu tô ligado aqui. Tem diferença, né? Tem diferença. O vinho tem aquela frescura. Você tem que cheirar, rodar, dar aquela cheirada. Pra depois beber. A cachaça, não. Papai nunca cheirou cachaça. Papai, quando ia beber, sempre vinha com o dedo aqui, ó. Pá! Eu dizia, papai, por que o senhor bota esse dedo? Ele disse, menino! No momento, na realidade, seu pai está aqui botando o dedo, por isso que eu não posso sentir o cheiro da cachaça. Eu digo, pai, o senhor não pode sentir o cheiro da cachaça. Por quê? Ele disse, porque se eu sentir o cheiro, eu fico com a boca cheia d'água e eu gosto de tomar cachaça pura. Eu não gosto de misturar. Eu digo, pai, pelo amor... Pai, bebe. Pai, bebe. Papai uma vez bebeu tanto cachaça. Por que cachaça deixa você descontrolado? Papai chegou num bar, bebeu. Aí chegou aqueles ricão, o cara num carrão se amostrando. Olha, na cidade só tinha essa caminhonete. E o cara vindo, com as mulheres, cheio de mulheres se amostrando. Eu pego todas e o pai só olhando. O carro parou, estacionou, o cara saiu com as mulheres. Papai disse, ora, bolas, ora, ora. Eu vou lá nesse covarde que fica se amostrando. Aí foi atrás do carro. Carro zero, o cara tinha acabado de comprar. Quando o cara viu atrás, papai viu, tinha lá. Quatro vezes quatro. Quatro por quatro, né? Papai disse, quatro vezes quatro. Guto a mão no bolso, todo bebo anda com prego no bolso. Não sei o que diabete. Tirou o prego e disse, quatro vezes quatro, igual dezesseis. Riscou o carro do homem. O homem quando chegou viu aquilo ali. Pelo amor de Deus, riscaram meu carro. Mandou a consertar, o cara pintou, lixou, zero de novo. Outro dia o homem encostou no mesmo lugar. Papai olhando e disse, vou novamente. Papai fez isso umas quatro vezes. Rapaz, o homem um dia disse, pintou. Pô, coloque logo aí, igual dezesseis. Que aí ele não risca mais meu carro, né? Assim o pintor fez. Colocou igual a dezesseis. Papai olhando e disse, quatro vezes quatro, igual a dezesseis. Agora tá certo. Quiro! Fala, Whindersson! Eu sabia que tem uma nova profissão agora, que é a galera que maquia o morto, cara. Maquia o morto? É, tem que maquiar. A minha mãe vai chegar sempre atrasada no velório dela. Não, macho. Não é isso não. É a pessoa que maquia a pessoa que morreu. Ela tem o trabalho disso. Eu tinha uma amiga minha que fazia esse trabalho aí, mas ela se demitiu. Não aguentou, não. Por quê? Não deu certo? Porque o pessoal tava querendo fazer aquele negócio do Instagram com o morto. Aí rola o iu fazendo assim. Entendeu? Tá dando certo. Tem isso aí mesmo. Mas o negócio de enterro no interior, eu fico impressionado. Como dá gente, né? Demais. Como lota. O povo lota as casas do povo. Lá em casa morreu um vô meu. Rapaz, mas era tanta gente dentro da casa, na sala. Tanta gente, tanta gente que o caixão não podia ficar deitado, não. Ficou e foi em pé pra cá ver o morto. Muita gente, macho. Agora, assim, de morte, experiência, o que é que tu teve? Ah, eu lembro a primeira experiência com a morte que eu tive. Quando eu era criança. Primeira vez que eu vi uma pessoa dura mesmo, estatalada, não tá mais aqui. Ixi, Maria. Eu olhei, não tinha e-mail, ó cara. Entrei no velório, tava meu tio, eu fiquei aquele pânico, né? Primeira vez que eu vi uma pessoa, eu disse, mãe, o que é que aconteceu? Ele tá aí dormindo, né, mãe? O menino fica agoniado, começa a buscar respostas. Mãe, ele tá aí dormindo, acordado, vai, mãe. Ele, mãe, tá todo mundo assistindo ele dormindo, né, mãe? Vai acordar? Ela disse, não vai não, meu filho. Eu digo, mãe, o que foi que aconteceu? Se ele faleceu. E eu saí, meu Deus, ele faleceu. Ele faleceu, eu não sabia nem o que era falecer. Ele faleceu, eu fui perguntar pro meu pai, pai, o que foi que aconteceu? Eu disse, ele morreu, meu filho. Eu digo, mas a mamãe disse que ele faleceu, pai. E eu, aquela coisa, comecei a querer buscar respostas. Mas, mamãe, e vai pra onde quando a pessoa morre? A mamãe querendo me confortar, apontou pro céu e disse, vira uma estrela, meu filho. Vira uma estrela. Na hora que eu olhei, passou uma estrela cadente, ó. Vum! E eu... Ela disse, o que foi, meu filho? Eu disse, meu tio passou de moto. Meu Deus, empinando. Agora você que quer rir mesmo é com o velório dos Rony. Preste atenção, se liga aí. Eu vou ajeitar esse caixãozinho aqui. Vai, pode pra cá, rapaz. Não, não, não. Mais pra cá, nego. Não, pra cá. Tá errado, é mais pra cá. Sim, aí o sangue vai descer pros pés do morto. Aí o sangue desce pra cabeça, o morto morre. Mata o homem, não. Pois emborca, então. Bota abaixo. Homens vão se lascar vocês dois. Dois lisos, perrapados. Não tem onde cair morto querendo mandar em mim, rapaz? Eu quero, velho. Respeite, viu, negão? Segure sua onda, viu, pai? Porque o cara que trabalha pra nós, o outro empregado, ele tá descansando, sabe como? Carregando brita. Aqui é assim, papai. Eu sei disso. Você é um asilado. Um parasita. Não faz nada ainda. Traz outro desocupado. Vagabundo pra não fazer nada. É. Chamou nós de asilado, velho? Começou agora, chegou agora. Começou a pegar no pesado, já tá... Tá gostando de pegar no pesado, não, né, bebê? Não, tô pegando em pena, nem em pesado, não. Ah, bichinho ignorante. Ignorantizinho. O que é assim? Perguntou besteira, leva rasteira. Não fala o Mac Bick, não, velho. É o câmera. Tô puto com você. Menino, que coisa mais linda é essa? Gostou, gostou, nega? Menino, vocês arrasaram. Me deu até vontade de morrer agora. Ai, que lindo. Mas vem cá. Tá faltando os comes e bebes. Não, não está faltando. Ava está lá fora no isopor. Ficou faltando umas coisinhas aí, que era a mulher pra chorar. Mas já encontramos... Já encontramos as carpideiras, negona. Ela já é antiga, já enterrou muita gente. Quem que elas enterraram? Elas enterraram o... O Albert Richards. E o Ler Gonzaga. Então tá bom. Duas carpideiras. Tô confiando em vocês. Já já ela chega. Bora, Josep, me ajuda aqui com as coisas. Só tem eu aqui mesmo, né? Porque se os dois assim, ele vai dar. Não fale mais comigo, não, meu amigo. Não fale mais comigo, não. É, cara. Segura sua onda. E vamos embora também, porque senão vai chegar o povo e a mulher não tô aqui. Vamos trazer as carpideiras, porque elas que têm que resolver. Ai, mãe, 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 mãe. Ai, meu Deus, o que é isso? Mano do céu. Olha isso, Sonzinha. Vamos embora daqui, Sonzinha, por favor. Seja homem, seu cabra. Não, Sonzinha, não foi eles que tiraram mesmo, não. Acho que eles estavam falando desse presunto. Ai, Severina, pode ser, meu Deus. Eu fui tão injusta com os meus irmãos, gente. Será que eles não estão envolvidos com a morte desse homem, não, hein? Hum, eu duvido. Eu conheço meus netos, eles não faziam coisa dessas, não. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Olha isso. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, um homem tão bom. Tudo que roubava era pra dentro de casa, meu Deus. Nunca matou ninguém querendo, bicho. Eu vou me embora com ele. Eu vou mais ele. Eu vou também. E vocês são quem? Desculpa, minha gente. Nós não queríamos atrapalhar vocês. Nós estamos procurando os meus irmãos. Fora embora, meu Deus do céu. Fora embora. Vocês também têm que ir embora. Porque tá chegando a família do morto. Eu vou me embora mais ele. Eu vou também. E se a família do morto não chegou ainda, por que vocês já estão chorando? Nós estamos ensaiando pra quando eu chegar a gente arrasar. Eu vou mais ele. Eu vou também, meu Deus. Deixa as meninas chorar aí um pouquinho. Deixa eles em paz. Isso aqui é pra guardar, pra ganhar os netos. É a encomenda deles. Menino, vinho e tudo. Ô, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Olha, o presunto fresquinho aí só não come quem tá morto, hein? No caso ele. O presunto e o vinho que eu comprei hoje cedo. É o quê, velho? Tu comprou o quê? Tá falando besteira. Isso é a encomenda da Jeff, né, viu? Comprou. A capinteira tá falando igual o Vadinho, mano. Que loucura. É o quê, pô? Isso aqui são os Ronalds. O quê? Oh, shit. Era nós o tempo todo? Meu Deus. Nós fomos enganados por nós mesmos. Meu Deus. Olha, eu vou dizer, vocês são dois ridículos, viu? É isso que vocês são. Por quê? Primeiro que eu não comprei isso aí. Eu comprei cachaça e mortadela, viu? E segundo que eu achei que isso aqui era coisa de vocês. Como assim, velho? O que tá acontecendo? Peraí que eu resolvo. Olha o telefone. Ai, que absurdo. Tá tudo incrível aqui. Esse presunto é meu e do aramel. Quer dizer, é uma surpresa que eu vou fazer pra ele. Surpresa? É, é. Tô bem surpreso mesmo, hein, mano. Ô, velho, vem cá. Tô noidinho do juiz agora. Quer dizer que o presunto cru assou a gente? É o que eu digo, meu filho. Olha aí o que cachaça faz, sabe? Acabou, 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 acabou. Acabou nada. Tem muito fiambre aqui e vocês vão comer, viu? Isso é presunto, meu amor. Fiambre quem come são os pobres. E também se acabar a evóinha trouxe mais mortadela e cachaça. Gente, a menina não já disse que acabou. Acabou essa confusão. Ô, porra, se acabou, acabou. Se acabou, não acabou. Acabou, acabou. A boca! Não acabou a confusão, não. O que acabou foi nosso evento. A mulher me ligou agora e disse que foi alarme falso. O morto tá vivo. Ai, ai, ai. Como assim? Ah, mano do céu. Essa história tá muito cabulosa, mano. Tá cheio de vira-volta. Agora, uma coisa que eu não entendi, Sãozinha. Cadê o Watson? Aramele, não me faz esse papel, Aramele. Eu quero ir embora, vai ser! Eu quero ir embora, vai ser! Uou! Precisa de sair? Eu não já falei que o homem não morreu, não tem ninguém aí dentro, não. Eu não tô chorando por isso, não. Eu tô chorando que, mais uma vez, nós não ganhamos dinheiro com o nosso negócio. Eu vou ir embora, vai ser! Pois pode, voltando, Que vocês estão devendo o meu presunto e o meu vinho. Quer dizer, doaramele. A gente não sabia que era de vocês. Justo. Pode deixar pra lá, mano. Se vocês quiserem, pode levar o presunto. Eu quero! Eu tô com fome. Vai ser débito ou creto, vó? Tá doida? Aqui, garotinha. O presunto já é nosso, meu amor. O presunto é meu. Ah, garotinha. Ciclês e vadinho. Tô devendo o presunto a você. Então, automaticamente, ele é nosso. É crédito ou débito? Pagando ou não pagando, só tem uma saída. Como é, moinho? É bebê ou defunta? Bora, bebê! Quero beber! 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 Tu é um gênio, ó, cara. Todo mundo diz que eu tenho genialidade mesmo. Não sei. Você falou, a partir do que você disse, eu já... Uma ideia, eu tinha. Uma ideia? Ó, mas pode parar que eu quero o dinheiro que vocês estão me devendo. Quer saber dele? Vamos lhe pagar, meu amigo. Eu vou lhe pagar e você ainda vai lucrar. Ah. Como? Boa pergunta. Muito boa sua pergunta. A gente pode abrir uma academia lá em Itaquera e você pode ensinar nela. É moral, viu? É moral. Não, não. E quem vai ficar na portaria? Bem lembrado. Dona Santinha souber que eu tô aqui, ela vai cuspir fogo pelas metas. Ah, falar nisso, foi por isso que eu vim aqui? É porque eu tinha que voltar por causa das coisas? Eu vou atropelar aquele negócio, me deixa de lado, tem algum problema. Esqueci. Passa uma forcinha que sai. Passa uma forcinha. Tá. Como é o nome daquele negócio que a gente faz quando tá gripado pra botar o catarro pra fora? Que secreção? Não. Não é catota, não? Não. Escarro. Pronto. A dona Santinha disse que você tinha que descer urgente. E o que que tem a ver ele descer com o escarro? O morador do prédio tá esperando o comprador pra entregar o escarro. Entendeu? Eita, cara... E o que é isso? Isso, isso... Ai, que agitação essa aqui, menino. Viu? Chegou minha gatinha. Ei, vou lhe dizer, o seguinte, o negócio é que... É que nada, meu amor. Quero saber se vocês já pensaram nos negócios que eu vim aqui atrás de resultados de números de gráficos, entendeu? Cadê? Vadinho! Sentido. O negócio já tá aí, nós já estamos com um negócio novo, brother. Isso mesmo, estamos fazendo um negócio usando o negócio do seu pai. Negócio do Braguinha? É. Vocês não vão dar conta do negócio do Braguinha, não. Ixi! Isso aí, Chiri, dá respeito do painho. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos abrir uma academia de boxe lá em Itaquera e seu pai é que vai ensinar nela. Tá faltando os alunos, né? Foi bem que eu tava lembrando que o painho era treinador mesmo, viu? Apoio vai dar certinho. Agora a gente tem que divulgar, né? Já sei. Eu quero mesmo. Nino, é o seguinte, a gente vai lançar um desafio no Instagram, entendeu? E aí a gente anuncia um candidato corajoso pra lutar contra um lutador na nossa academia. Boa, gente! Mas e como é que vai dar certo isso aí? Teu pai já tá velho, não aguenta porrada mais não, teu pai não. Não, meu amorzinho, mas quem vai lutar é meu herói. E você? Que eu vou lutar? Eu vou lutar e não gosto de bater e apanhar, não, doido? Ô, menino, é só o miguezinho pra gente divulgar. Tu acha que alguém vai aparecer aqui? Aí ninguém vai aparecer e vai divulgar pra quê? Aí eu vou lutar com o vento, né? Com o povo. A gente bota o painho mascarado, ele entra e tu briga com ele de mentirinha. Tu vai daquele. Ah, então ele vai perder de mentirinha, entendeu? De mentirinha, mas pelo amor de Deus, eu gosto de você justamente porque o seu coração é muito grande. Você vai e faz isso com a gente. Botar uma mentira pro povo. Isso aí não é enganação não, isso aí é errado. O nome disso é marketing, meu amor, entendeu? Que nem nos comerciais de TV. E outra coisa, todo dia o painho foi treinador e as aulas vão ser de verdade. Então não tem nada de mentira nessa verdade. É mentira, mas não é mentira, né? Mentira, mentira. Perde de mentira, mas tu ganha de verdade. Entendi, tá bem. Mas eu também quero um nome massa de lutador, igual dos caras que estavam aqui, viu? Eu quero uma ação. Já sei, já sei, já sei, já sei. Clayson, o Imorrível. Eita! Gostei do nome porque combinou com ele. Clayson, o Horrorível. Ô, meu Deus do céu, Horrorível. Vai ficar isso aí se a gente não fizer essa divulgação. Vamos embora. Vamos, vamos, vamos. Vamos divulgar. Partiu, partiu. Mano do céu, mano do céu, Sãozinha. Você não tinha dito que a gente ia fazer uma manutenção, mano? Sim, meu amor. Mas é um outro tipo de manutenção. É aquela que passa óleo, passa fio. Aí é manutenção elétrica, né? Eu não fiz curso pra isso, não, mano. Vou ter que chamar um trutameu. Ai, Arameli, pelo amor de Deus. É aquela manutenção que a gente faz no quartinho, meu amor. Lembra? Vamos pro quartinho, vem. Jalvinha, eu acho que eu tô entendendo agora, hein? Essa daí é aquela manutenção que a gente faz no quarto dos irmãos. É, você vai pra onde, hein? Não, não. Não vai para lugar nenhum, porque o nosso quarto está semi-limpo, entendeu? Não quero ninguém deitando nas nossas mãos. É verdade, semi-limpo foi lavando há três meses atrás as coisas. Menino... Aff, Maria, que susto que vocês me deram, meninos. Eu só queria... Entortar a porta da gaiola! Mano do céu, o que é isso aí, coroa? É isso, é porque é a xolinha. Ela quer entortar a porta da gaiola do vizinho, só pra comer o passarinho. Mano do céu! Não pode fazer isso daí, não. Eu sou defendedor dos animais. Esse rapaz aí não é muito puro, não, viu? Eu vou ter que comprar a gaiola que é fina e com a xolinha. Verdade, vó. Vai, vó. Eu vou comprar a gaiola pra xolinha. Tá bom, vó. Menino, ô, Rony Clayson. Quem foi, menino? E que roupa é essa, Rony Clayson? Tá parecendo o Anderson Silva do Piauí, menino? O quê? Isso aqui é pro nosso campeonato que a gente tá fazendo, meu amigo. Campeonato, o melhor de todos. Nós vamos fazer o CFC. Não é UFC? O nosso é o muito melhor. O Calango Fight Champions. Isso aí tudo pra promover a nossa academia que nós estamos montando lá em Itaquera, né? Aí, mano, lá na quebrada tinha muita roda de briga, mano. Que quebrada, doido. Tu viveu em quebrada? Não é doido, não é doido? O Aramel está falando que ele foi patrocinador, não foi, meu amor, de altas rodas de UFC em Las Vegas que estavam quebradas. Olha para o Aramel. É, nós é chique, né, mano? Ah, entendi. A nossa tá muito mais quebrada do que a de Las Vegas. Ele podia ser patrocinador da gente, não é? Então é o seguinte, irmãzinha, como nós somos irmões, e você vai ser a nossa patrocinadora. Receba, desenvolva, introduza. Por favor. Manda a cédula. Família, é para essas coisas, menos para dinheiro. Patrocina, nojento. Eu quero ajudar, açãozinha. Eu quero ajudar porque eu aqui, ó, eu gosto muito dos golpes. Eu sei esse aqui, ó, do mate-limão. Mate-limão? Já dá isso. Ô, meu amor, já que você gosta de luta, você podia ser o juiz na brincadeira dos meninos, né? Que será? Gostei. O juiz, ó. Pode ser o juiz, eu gostei. Jennifer! Ixi, linda. Oxite, cadê ele? Quem? Josebson, né? Josebson! Olha aí, garotinhos e garotinhas! Quem diga aí, bebê? A maior luta do ano vem aí! Tá tudo certo, eu já falei com o painho. Olha aí nossa divulgação, meu amor. Olha a lápia de alto e dó. Dê aí, ó, voltinha. Muito bom, muito bom. Acho que a informação tá meio corrompida, né? Cleiço, o imorrível. Até aí tudo bem, é um combinado, ok. Que derrota até o rompe-ferro, essa partinha que tá forçando um pouquinho, né? Até o rompe-ferro, não, amor. Pare de ser modéstia, pra dar... E dar moral, né, na luta. Não tem moral, não. Meu querido Josebson, você tá com este outdoor rodando nas ruas pra mostrar pras pessoas que tão andando na rua, é? Não! As que tão voando. Mas é, puta, miserável. Sabe por que comigo é assim? Pergunta besteira, leva rasteira. Então é o seguinte, Cleiço. Tá preparado? Tá preparado. Partiu, luta, Cleiço. Partiu, morte. Vai, sim. Maravilhinho. Estão indo pra onde? Rony, Cleiço, Rony, Rony? Pagar o levador. Se com esse traje aí... Não, senhor, vamos pela área de serviço. Não vamos pela levador social, não. Já vai a besta, vai ser besta, besta. Essa casa ré, engole ré, essa casa ré, engole essa casa ré. Não deixe a barra, doutor. Pra bestar, né, hein? Eu também engole essa bestada ré. Ó, só falta eu mudar minha make, que linda, e partiu, calango, champion. Ah, sozinha! Ei, meu amor! Menino, quem deve ser? É, fica assim, fica assim, não, né? As posições, assim, fica bom. Assim pra ele ver. Assim pra ele ver. Cadê o Praga? Eee, cheque. E faltou o Frey, foi? Ah, meu Deus, pra entrar lá na portaria. Se ele estivesse lá na portaria, eu não teria subido aqui, não, viu? Mas peraê, 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 que eu acho que eu tô conhecendo você. Hum, deve ser bem do Tinder. Não. Ah, não. Você não é a filha dele? É sobre você mesmo que eu vim aqui pra conversar. Hum, pai, eu não tenho nada pra dizer sobre eu mesma, não, viu? Não é você que tá organizando tal evento de luta que o Gordinho tava divulgando? Que Gordinho, José Epson? E tu tá vendo outro Gordinho aqui na cena? Ah, sou eu sim. E você, quem que é o Aquaman agora, por acaso? Eu sou o rompe-ferro. Vixe, Maria. Eu nunca pedi uma luta e nenhum desafio. E Cleiton me desafiou, então eu vim aqui dizer pra ele que ele vai morrer. Vixe, Maria. Oi, pôs, seu rompe-as-coisa. Só pra lhe avisar, meu nome não é nem Jennifer, viu? Meu nome é Zefa, com dois E e um F. Entendeu? Essa daí morava aqui, outra... Não. Isso é brincadeira. Foi engano, não é aqui não o apartamento, é outra coisa. Isso é brincadeira. Você vai de retro? Vai. Vai, Satanás. Pelo amor de Deus. Agora a gente se lascou. Peraí, o negócio é a gente correr paitaquera, senão essa luta de mentira vai virar de verdade. Pelo fundo. Vai dar merda. Vai dar merda. A internet está uma bala, 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 bala. Não para nem o apalho e nem a bala. Estamos ligados na live ao vivo. Vamos começar a maior luta de todos os tempos. Vamos bombar a nossa academia, Cleiton. Vamos bombar. Como é que está aí a internet? O que é que eu estou dizendo? A hashtag está bombando. Tem uma hashtag aqui que é sucesso. Em primeiro lugar, a hashtag que está estourando é... Hackstag Cleiton vai morrer, vizinho. Cadê o imorrível? Mano do céu, que ringue cabuloso, mano. Aí, eu estou louco para que comesse a porrada, mano. Vai ser bifa nas fuças, vai ser chute na costela. Aramel, não me faz esse papel, Aramel. Falando assim, até parece que você é uma... Cabra mingendo. O quê? Meu Deus. Cabra mingendo. É que o ônibus ficou empacado assim na estrada porque tinha uma cabra mijando no meio da estrada. Pois não foi, mulher. E eu doida para chegar logo que eu vou ser a mulher que passa. Eu sei, Severina, que você passa, você lava, você arruma. Ela não passa nada. Não, mulher, não é isso aí que tu está dizendo, não. É a mulher que passa os números dos rounds. It's time! Estão preparados? Vocês, meus seguidores, está bombando. Já estamos com mais de 15 pessoas na live. 13, 13, 13, desistiu 2, 13. Continua a audiência, vamos começar a grande luta. Nós estamos aqui com ele, lindo, bonito, maravilhoso, grande lutador, o pé da besta. Um homem que bate como um leão, um homem que apanha feito um calango. Vou mostrar para vocês, Clayson, ruim e morrível. Ele que tem três Instagram. Olha só que coisa linda. Vai, Clayson, mostra o teu talento, Clayson. Pula, ele que anda feito uma aranha no chão. Ele mexe, ele balança. Ele é rápido feito um gururu. Ele pula, ele chia feito uma cobra. Olha como ele é forte. Ele luta jiu-jitsu. E jiu-jitsu, ele é bom no jiu-jitsu, hein? Ele é forte no jiu-jitsu. Ele sabe dominar. Ele domina. Ele domina, vamos para dominar. Ele vai. Isso aí é o kangaroo. Ele roda. Ele dá o... Opa! Agora teve o aikido. O aikido porque ele machucou. Deu uma pancada. Machuca mesmo. Ai, meu Deus. A gente precisa parar esse evento agora. Estou gostando agora. Estou gostando agora. O homem é grande. O homem é grande. Não pode acabar. Não pode acabar. Quer dizer que nós temos um concorrente, é isso? Tem alguém que vai enfrentar o... Ele! O homem que vai matar todo mundo! Pode trazer pra cá! Sargento, não parar essa live agora, meu filho. Vai ser a primeira vez que o povo vai ver o Imorivo morrendo. Quem é? O Piferro chegou. Para estraçalhar o Cleis. Meu Deus. Está diferente o Braguinha, né? Ô, 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 Braguinha, velho? Braguinha. Dá pra cá, velho. Está tomando café, né? Braguinha. Está tomando café que eu estou sentindo. Braguinha. Ô, Braguinha. Ô, velho, você não pode começar a luta agora. A luta só começa quando o juiz entrar. É o Braguinha, não. É o Braguinha, sim. Mesmo que você não pode colocar o mesmo nome no seu pai com o nome como já tem. Rompeferro já tem. Eu sei que já tem. Inclusive, ele está aqui na nossa frente. E... Sai! Você vai! Meu Deus. Braguinha. Ê, Braguinha, está brincando, né, Braguinha? Ê, Braguinha, o portão está aberto, o doutor entrou, né, Braguinha? Meu Deus do céu. Oh! Oh, shit. Meu Deus. Pode deixar que eu vou dar um jeito e tirar você dessa. Você quer me tirar daqui, amor? Vou, vou sim. Tá bom, pode me dar a mão aqui. Vai fazer o quê? Meu Deus. Vai começar a luta, senhores! Vai, não. It's time! Primeiro round! O primeiro round vai começar! It's time! Vocês estão preparados, né, mano? Não. Tem que ser uma luta limpa, hein, mano? Meu irmãozinho, eu estou morrendo de medo, brother. Eu não sei o que eu faço, velho. Ele está com medo mesmo? Eu não sei o que eu faço, velho. Percebe-se que o rosto dele está com medo. Meu Deus. Ai, meu Deus, eu não quero nem olhar, não quero nem ver isso, meu Deus. Eita, caramba! Olha, meu Deus, o que é isso aí que ele está fazendo, hein? Ele vai te comer vivo. Oh, meu Deus. O bora, Clayson, taca a cara na mão dele, Clayson, taca as costelas no joelho dele, Clayson, taca os beijos na cabeça dele. Você está pronto, mano? Sim. Você está pronto? Não. Mutem. Não, mutem, não. Ela aí, mano. Vai, Clayson. Desvia, Clayson. Cuidado, Clayson. Isso, Clayson. Faz a barata. Isso, Clayson. Passou por eles, deu certo, Clayson. Passa por ele, não, Clayson. Ai, meu Deus. Ele paparaparou. Ele se enlouqueceu, Clayson. Jennifer? Escuti ela, escuti ela. Quem vai lutar com roupa e ferro aqui sou eu, meu amigo. Você é louca? Ah, vai lutar comigo. Eu vou lutar com ele. Eu vou acabar com a raça dele. Você disse que vinha aqui lutar com o representante da academia do Calangos Fight Champion. E eu, como sócia, vou representar a academia. Meu Deus, ele enlouqueceu. Ai, brigadinho. Ai, meu Deus. Você é sócia? Meu nome é Jennifer e agora você vai ver o cacete. Segundo, eu quero ver, quero ver. Toma, Calangos. Toma. Toma. Conta, Aramel. Conta, conta, conta. Um, dois, três. Aramel de trás pra frente, Aramel. Foi mal, mano? Um, dois, três. Não, faz esse papel, Aramel. É localte. E que localteou? Foi Zefa. É, Chine, foi cacete. É, charapoteira, basta o colo pra dois trocos. Agora o senhor chega, né? O meu carcará sanguinolento, você chegou atrasada, a luta já acabou. E sabe quem ganhou? Quem? Quem ganhou foi ela. É... 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 Agora me fala, me fala. Tô bombando no Instagram, né? Na hora que você entrou, a bateria só tinha um pauzinho, descarregou. Eu não peguei o soco principal. Ou seja, o nosso marketing não deu certo. Aí eu perdo. Eu também. É isso! Minha filha, você desmontou o rompe-ferro. É minha filha mesmo. Puxa, ô. Rapaz, cadê aqueles filhos do Águia que não tem nenhum aqui, rapaz? Onde é que eles estão? Ah, deve estar ali dentro. Vou procurar. Eita, papai! Ganhamos um mil conto hoje no concurso vegano! Vá dinheiro, vá dinheiro, vá dinheiro! Vamos beber moral! Bastante tempo que eu não boto dinheiro no meu bolso e ele tá pesando. Pra mim que eu tô sentindo a perna puxando, né? Tá pesando? Cuidado, porque a última vez que pesou nas minhas calças foi um tolete. Ei! Vamos beber moral! Ah, cês tão aí chegaram, hein? Eu tava vendo, ouvindo você aqui na rádio, lá no prêmio dos talentos lá, viu? No concurso. Demoraram a chegar. Até pensei que cês tinham fugido com o prêmio. É, nós ganhamos cheque, aquele chequezão gigante. Aí nós fomos atrás de um caixa eletor gigante pra botar ele pra tirar o dinheiro, aí nós achamos. Agora que cês ganharam esse prêmio, tá na hora de pagar o que cês me deram. Esse dinheiro é nosso, nós ganhamos com nossos talentos de verdade, nosso mesmo, não é seu, não? Talento, o talento de vocês maiores, sabe o quê? É fazer dívida. E não é só comigo, não. Por quê? Zefa tá lá no Paraguai e mandou cobrar parte delas. E o que é que ela tem a ver com isso, por acaso? Ela tem alguma coisa a ver por acaso? Ela alugou esse pandeiro por acaso? Não. Ela alugou as titiando por acaso? Não. Ela alugou o swing da gente, o remelexo? Não, nunca não. Por acaso? Rapaz, você não mete o pandeiro da minha filha no meio, não, senão eu meto no meio do seu. É o quê, velho? E tem mais... Ela além de ter inscrito vocês no concurso, ela tem 51% da empresa. E nós 100% do trabalho. Justo. Não tem como parcelar isso aí, não, cara? Tem sim. Ó, tá aqui, pronto. Aqui é minha parte. Não, não, não. Aliás, dá certo pra mim pôr forró hoje com o Severino? Ó, mas tem o seguinte, eu venho buscar o resto da parte porque no fim de semana tem um show do Amado Batista. Tá lá. Dentro. Tchau. Vagabundo, você é um pilantra. Urubu! Perfeito. Ô, Cleço, mas tem um dinheirinho pra nós torrar, ainda tem? Pelo menos sobrou uma garantia pra nós torrar, bebê. Ô, bebê, dinheiro ainda. Tá tudo em paz. Lá e vem, lá e vem, lá e vem. Meus irmãos, fiquei tão orgulhosa de vocês, escutei no rádio, viu? Parabéns. Teus parabéns pelo Zap Zap. Hoje em dia a gente parabéns as pessoas pela internet. Então faça embora que eu não quero conversar só porque nós ganhamos dinheiro atrás do dinheiro da gente. Família pra dinheiro, menos pra essas coisas. Vai pra lá. É por isso, meus irmãos, que eu amo o otimismo de vocês, coisa linda. Agora me dê a parte da sua conta, da nossa conta. Me dê. Menino, porque senão cortam a glu já em casa. Já imaginou o vexame? Que vexame. Ô, meu Deus, se eu já venho cortar isso aqui tanto, nunca conseguiu. Viram amigo da gente, teve um dia que até jantou aqui em casa. Jantamos a luz de vela. Lá não gastar energia. Lembrei agora, conta de gás. Já chegou também, viu? Miserável! Cabe! Sai de sunga! Sai de sunga! Sai de sunga! Rapaz, tem 20 reais chupando manga aqui. Isso aqui não vai dar pra brasa do churrasco. Cleixo, pelo amor de Deus, Cleixo. Só falta agora alguém entrar por essa porta e pegar o resto que nós temos. Ô, meu Deus! Obrigado! Obrigado! E eu vou logo avisando. Eu só pego garota, se for pra fazer, eu vou gemer sem sentir dor. Onde é que estão as princesas aqui do cabaré? Deve ser aqueles doidos que querem usar banheiro. É verdade. Agora é o seguinte, se um velho desse entrar, ele não caga dentro. Ele caga é por fora. Ele sai pela barra. O velho não sabe cagar direito. Mas ele aí tem cara de quem já vem de casa com uma fralda geriátrica. Esse rapaz aí vai tentar de soltar. Oi, oi, oi. Roda, eu troquei da sua mãe. Ô, Cleixo. Se ele falou da tua mãe, tu não vai fazer nada. A minha mãe e a minha irmã tuam, cara. Aí é. Meu Deus! Esse velho vagabundo... Ele tá armado, ele tá armado! Vem na mão, seu homem! Eu tô dizendo que eu troquei a fralda porque eu sou tio, avô de vocês, porra. Eu sou o Venâncio Cacete. É o quê, velho? Peraí. Vóinha nunca falou que tinha um irmão chamado Venâncio Cacete. Isso é verdade. Pois lá em casa nasceram foi dez meninos. Lá em casa nasceu Genésio, Gilvã, Gilmar, Giovanni, Gessildo e eu, Geraldo, Venâncio. Nasceu Jaísa, Ginamere, Jerusa, Gessildo e Geralda, que é a santinha, que é a avó de vocês. Meu amigo, como é que pode? Agora nós vamos ter que dividir o dinheiro com giraia, jaspa, com não sei o quê. Eu não quero o dinheiro de vocês. Eu não quero. Que generosidade é essa? Logo com nós. Por que essa generosidade toda do senhor? Eu tenho dinheiro que eu quero dividir de herança com vocês. Agora vocês têm que fazer parte do meu plano. Vamos fazer parte do plano ou não vamos? Rapaz, se é para ajudar um parente necessitado, né, irmãozinho, a gente pode ajudar aí. Vamos tirar o pé da lâmpada. Vocês querem saber qual é o plano? É o plano. O plano é convidar minha irmã Santinha para um pequenino. Eu estou dentro porque eu gosto de comida. Não, falei comida não. É o quê, velho? Eu falei que eu ia levar a cesta do piquenico. Agora, se ela tiver um coração bom, ela entra com a comida. Vocês estão em acordo comigo ou não estão? Eu não vou deixar esse velho procurando essa mulher. É a tia da gente. Nós somos sobrinhos, né, nego? Tá bem. Então o objetivo é encontrar sua irmã e dividir o dinheiro com a gente. Dividir o dinheiro da minha herança com vocês. Esse é o plano. Vamos encontrar a vainha. Vamos encontrar. Partiu, Jardins. Vamos. Faz teu nome, negão. Ei, o negócio tá violento. Gente, como tá violento o nosso país, né? A cidade de vocês é violenta. Eu vim de uma cidade violenta. Morei sempre no interior. Violenta. Um irmão meu me chamou para eu ir no forró. Lá onde eu morava. Vamos pro forró. Eu digo, não, não vou não que é perigoso. Não, o forró é tranquilo. O nome do forró? Forró do risca faca. Na hora, quando eu fui entrando, o segurança meteu a mão nos meus peitos. Eu digo, vai matar? O homem diz, tá armado? Eu digo, não. Ele diz, pois, tome a faca, entra aí dentro que é perigoso que isso é uma porra. E eu lá no meio da violência, o povo tudo avoroçado lá dentro. E eu com meu amigo lá, e meu amigo disse, rapaz, a conta deu cara. Eu sei dinheiro, meu amigo disse, rapaz, meu dinheiro também é pouco. E aí, o meu amigo não foi roubar, tirou a carteira do rapaz, correu, foi lá do banheiro. Quando ele abriu, não era a carteira dele que já tinha roubado, já tava roubando. Será que era perigoso? Peraí, fique calmo, peraí que eu vou... Agora eu vou botar meu plano em execução. Alô, sequestro, perdão. Perdeu, Playboy. Eu tô com a sua filha, com a Xolinha aqui. Bate ela pra falar. Ela tá aqui comigo, vai. Fala, Xolinha. Hein? Mil real, é mil. Pra deixar lá no banco da praça. Ok. Ok, vamo. Vamo botar um... Rapaz, vocês já viram aí que visita dá trabalho, meu jovem. Tô é doido, é difícil demais. Eu não gosto muito de visita na minha casa porque eu tenho que me vestir, eu só ando nu. Toda hora onde eu ando em casa é nu. Eu adoro praticar o nudismo de quarto. Entendeu? Que é quando você toma um banho, você fica peladinho dentro do quarto, curtindo. Eu abro as pernas. Porque eu não costumo abrir as pernas. Todo o tempo eu fico com as pernas abertas assim, ó. Faço joguinha nu. Isso é muito legal. Agora, quando a visita leva criança, que eu não gosto, que é menino mente. Menino mente demais. Menino desse pegou pra... Me tirou pra Cristo pra dizer que os pais deles eram melhores que os meus. O meu pai é muito mais melhor do que eu sei. Eu digo, sim. O que é que tem a ver? Meu pai é bem mais alto. Meu pai já encostou nas telhas da casa, pelo lado de fora da casa. E a casa tem três andares. Eu digo, mentira. Não tem uma pessoa desse tamanho? Não tem condição de tocar nas telhas da casa? Porque não existe uma pessoa alta dessas. Três andares? Ele disse, rapaz, tocar não tocou, não. Mas faltava só dois dedos. Eu disse, porra, o meu pai é dez mil vezes melhor do que o seu. Porque o meu pai já nadou tanto que ele encostou a mão no fundo do oceano, brother. Eu disse pra ele. Pra encabular o menino. Menino, isso não é possível. Porque eu já estudei na minha escola. E pra chegar no fundo do mar são mais ou menos 12 mil quilômetros. Uma pessoa não pode nadar até aí. Eu digo, ele não encostar, encostar, não encostou não. Mas só faltava dois dedos. Pois a minha mãe é dez mil vezes melhor do que a sua. Eu disse, por quê? Ele disse, porque a minha mãe, ela teve um irmão meu, pelo boga. Que conversa é essa, hora desta, menino? Tu é doido? Não tem ninguém que consegue ter o filho por trás, não. Ele disse, rapaz, pelo boga não foi, não. Mas só faltava dois dedos. Agora, e quando a visita inconveniente é um velho pilantra, safado, ragabundo, cê vergonha? Quer ver? Preste atenção. Embora, vamos embora antes que esse povo descubra meus planos. Meu patrícia Romão Batista. A Chorinha foi levada por um marginal. É porque São Paulo tá uma cidade muito violenta. Eu escutei até a voz dela. Oi? O senhor tá escutando? Não. Tenho que avisar a dona Santinha. Ai, meu Deus. Agora vamos embora de novo. Vamos embora, meu pai. Ô, velho, não achamos voinha. Como é que vai ser essa situação, nego? Ei, aquele velho. Será que já voltou do pet shop, cachorrinha? Pois não é, velho. Mas nós temos que achar voinha, porque se nós achar voinha, a gente... Quando o caba chega, ela já tá esperando. É, e a gente ganha esse dinheiro, Cleiton. Nós temos que ganhar esse dinheiro. Sim. Tem que recuperar esse dinheiro agora. Cadê esse de velho que não vem do pet shop, meu filho? E o velho não volta do pet shop, cadê? Olha aí como é que ele tá, ó. Oi. Acabou. Era bebendo. Vagabundo. Bebendo nada. Foi sequestrado. Sequestraram o Chorinha. O quê? Levaram o Chorinha pedindo mil reais. Olha aí, Cleiton. Meu Deus do céu. Mil reais é o dinheiro que nós ganhamos no concurso, pai. Não, não tem condição. Meu Deus do céu. Mil reais numa porca, esse é um peso que ele roubou. Foi a Peppa Pig. Foi. Jesus. E agora o que a gente... Roubaram o Chorinha? Cabo feio, careca. Ele tinha três dentes na boca. Aí quando ele puxou a chorinha, que eu disse assim, Pera aí, vagabundo. Pera aí que tu vai receber agora um chute. Eu chutei aqui na canela dele, os dentes dele frouxos, caiu dois, ficou um na boca. E ele disse o quê? Ele disse que tem que levar mil reais pra botar lá no banco da praça, porque senão vai ter pernil hoje à noite. Meu Deus do céu. Agora eu fiquei preocupado. Como é que este homem vai comer este churrasco com um dente só na boca? Eu não sei. Meu Deus, eu já sei, já sei. Sabe o que é que tu faz? Tu vai procurar a Sãozinha e eu procuro o Bradinho, porque ele levou a outra metade do prêmio. E recuperou a Sãozinha? Nós também é demorando. Então eu vou atrás dele. Bora, bora, bora. Nós temos que fazer isso. Nós estamos lascados, velho. Ai, meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Calma, calma, dona Santinha. A sua pressão. Olha aqui. Se eu descobrir quem levou a sua aulinha, eu boto de ponta a cabeça e penduro no varal. É, Santinha. Santinha! Ai, meu Deus. Santinha. É verdade, Santinha. É verdade, Santinha. É verdade, Santinha. Santinha, olha, eu estou ali procurando, faz é dia. Se você tivesse no Brig Broad, você já estava eliminada. Eu não quero ver essa coisa nenhuma. É seu irmão. É Venâncio, não está lembrado, não? Estou lembrado e muito lembrada mesmo, viu, Venâncio? Se eu souber, se eu desconfiar que você está envolvido no sumiço da aulinha, aí eu te pego. Eu tenho reputação, eu tenho amor pela minha irmã, eu sei do amor que você tem pelos animais. Eu gosto muito dos animais, mas rato é o desprezo! É o desprezo! Eu não sou rato. Vamos, dona Santinha. Eu não sou rato. Vamos, dona Santinha. Vamos, minha filha. Vamos, vamos. Quem sabe? Não foi trote, né, dona Santinha? Foi trote, falou isso. A casa cai, meu Deus. O que, velho? Volte. Ô tio, eu vou pra cá. Entra pra onde? Volte, viu? Gente, gente, o que é que está acontecendo aqui? Eu recebi os mensagens de Severino, eu já estava voltando. Ela falou que aconteceu alguma coisa com o Xolinha. O Xolinha foi sequestrado. Você veio e ainda agrediu um idoso. A bandidagem! A bandidagem! O cara, a mão nas costas desse velho que era torto voltou pro lugar na hora, minha amiga. E estão pedindo mil reais. Mil! Mil? Quem tem que levar o resgate sou eu. Lá no banco da praça, pessoalmente. Não, não, não. Isso é tio Venâncio, ué? Tio Venâncio não lembrava de mim, não? Isso é cãozinho. É, não, cãozinho não. É sãozinha. Não, isso é... Eu chamava ela de cãozinho porque isso era feio quando eu era pequeno. Mas agora está chique, bonita. É, nós é chique, né, amor? Aí é, rapaz, só porque eu ia afogar meu chifre no forró. Toma. Conseguimos. Já conseguimos a parte de braguinha. Não acredito. Devolva. Mas é o jeito que isso. Pelo menos ela era pra resgate ela. Agora deu o seu também. Junte tudo. Vai! Deu dinheiro! Receba! Bate esse retrato. Bate o retrato. Primeira vez que ela dá dinheiro. Bota aí num quadro. Eu tenho que levar o dinheiro agora lá no banco da praça. Tá certo? E ele vai desse jeito aí com o dinheiro na mão? Ei, meu amigo. Não, desse jeito aí não. Não, não, não. Bote na cesta. Não tem nada na cesta. Não tem nada. Isso aqui é pra levar comida. O dinheiro é sujo. Não tem nada na conversa de ruim, não, gente. Cleiton, pega o dinheiro. Bote esse negócio dentro da cesta. Me pega o dinheiro. Me deixa, Cleiton. Bota na cesta, Cleiton. Eu boto, deixa que eu boto. Deixa que eu boto. Isso aqui é igual ao meu negocinho morto que eu tenho dentro das casas. Só eu que posso pegar. Opa! Vocês ouviram isso ou eu tô ouvindo vozes? Eu procurei xolinha por todos os arredores e não encontrei. Ô, moinho, vem cá, moinho, vem cá. Já olharam se ela tá na churrasqueira? O meu coração pesado. Você fica brincando com isso, gente? Voinha e xolinha. Elas têm uma ligação muito grande. A ligação entre elas é enorme. Ligação. 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 Aqui tem Bina. E se a gente ligar pro telefone, que o sequestrador ligou? Não, não, não. Ô, Sibirina! Boa! Boa, Sibirina! Faz teu nome! Ei, ei, ei. Eu não tô entendendo aqui. Peraí, peraí. O bandido ligou pra cá? Ligou. Mas ele disse que levou uns tapas no meio da rua, que pegaram a mão dele. Como é que ele ligou pra cá? Ligou como? Deste pilantra. O quê? Olha aí. Esse toque é do celular do velho. O quê? Tá aqui, ó. No bolso, tá vibrando. Aqui, ó. O número daqui de casa... Olha aí. Você é um vigorista. Olha aqui, ó. Xolinha! Xolinha, meu amor! Senhoras e senhores, esse foi o número de mágica que eu ofereci pra vocês, mas foi eu, não sabe? É. Que era o desaparecimento da porquinha, porque eu sou conhecido lá no sertão como Venâncio Porcofield, entendeu? Mas eu já vi que eu me arrombei todinho, o negócio foi eu e quem vai desaparecer sou, né? Eita! Pega ele! Pega esse tinto não! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele!